O que foi que tu matou? Foi sete homens, não senhor, seu delegado Foi sete gato ladrão Minha mulher todo dia me dizia Que a carne sempre sumia lá de cima do flugão Fui tocaria com um belo dia pra gay Fiquei com raiva e matei todos sete de vagão Mas o que foi que tu matou? Foi sete homens? Fred, com seu delegado Foi sete gato ladrão O que foi que tu matou? Foi sete homens, não senhor, seu delegado Foi sete gato ladrão O delegado deu uma gagaiada Ora essa camarada vá pra casa descansar Isto não é crime que se prenda um cidadão Já lhe disse homem não, mas gato pode matar Seu delegado já fui sujeito errado Mas fiz um barulho danado Lá dentro do meu galpão Bati em mão a faca Matei sete de uma vez Pelo direito da lei Eu me entrego a prisão Mas o que foi que tu matou, peste? Foi sete homens? Pelo amor de Deus, doutor Foi sete gato ladrão O que foi que tu matou? Foi sete homens? Não senhor, seu delegado Foi sete gato ladrão Minha mulher do dia me dizia Que a carne sempre sumia lá de cima do flugão Fui tocaria com um belo dia pra gay Fiquei com raiva e matei todos sete de vagão O que foi que tu matou? Foi sete homens? Eu juro, doutor Foi sete gato ladrão O que foi que tu matou? Foi sete homens? Não senhor, seu delegado Foi sete gato ladrão O delegado deu uma gargalhada Hora essa camarada Vá pra casa descansar Isto não é crime que se prenda um cidadão Já lhe disse Homem não, mas gato pode matar O que foi que tu matou, menino? Foi sete homens? Eu juro, doutor Foi sete gato ladrão O que foi que tu matou? Foi sete homens? Não senhor, seu delegado Foi sete gato ladrão E aí